Na região nordeste de Minas, a Polícia Rodoviária Federal acompanha as obras de recuperação do DENIT em um trecho com elevado índice de acidentes na BR-116, cerca de 12 quilômetros de Teoflotone. O risco maior está em um trevo de acesso a duas rodovias. Mesmo com o período de férias escolar e aumento do fluxo de veículos na Rio Bahia, a obra tocada pelas equipes do DENIT estão a todo vapor. O asfalto no quilômetro 255 está desgastado. Para a segurança dos motoristas, existe um sistema de pareciga no trecho a 12 quilômetros de Teoflotone. Existe também outro risco de acidentes nesse trevo. Um dos problemas desse trecho é justamente o trevo entre a BR-116 e a AMG-409. Por conta da entrada e saída de veículos, às vezes os acidentes acontecem e a PRF chama a atenção dos motoristas para a direção defensiva. No local, a velocidade máxima permitida é de 100 quilômetros por hora. O trevo está numa curva. Pedaços de veículos evidenciam os constantes acidentes. A PRF faz alerta aos motoristas para ter mais atenção na rodovia Santos-Numont. Qualquer trevo, acho que as pessoas têm que ter esse cuidado de parar, observar o fluxo em dois sentidos, porque os veículos transitam em alta velocidade. Então, às vezes, a pessoa para acessar a rodovia, no caso desse trevo, você falou, para as pessoas se situarem sendo o trevo de acesso a Topazio, na hora de sair dessa rodovia para acessar a BR-116, elas parem, observem os dois lados para depois adentrarem a rodovia. A PRF vai solicitar ao DENIT estudo sobre a instalação de dispositivos que melhorem a segurança próxima ao trevo das duas rodovias. Sempre que há um histórico de acidentes no local, é uma obrigação nossa, da PRF, comunicar ao órgão responsável, no caso o DENIT, para que possa sugerir. Lógico que eles são os engenheiros, eles fazem o trabalho deles, mas a PRF tem a obrigação de comunicar que está ocorrendo muitos acidentes e sugerindo ou pedindo que haja melhorias no local. Com as férias escolares e festas regionais, o número de veículos aumenta na Rio Bahia. O policial rodoviário pede atenção aos usuários para evitar acidentes. Além do deslocamento de férias escolares, tem aquele deslocamento das festas juninas, que é tradição no Nordeste, né? E muitos moradores de São Paulo, da região de São Paulo, deslocam para o Nordeste, para suas famílias, para passar esse período lá. E acaba aumentando muito o fluxo na nossa região.